Eu estou aqui há mais de três horas ouvindo vocês, primeiro eu quero até parabenizar essa mesa, até porque pela primeira vez a gente está vendo a resposta quase que imediata aquilo que a gente vem preteando na nossa pauta, isso não tem acontecido nas outras reuniões. E aí vocês também poderiam estar perguntando, mas o que o Roberto está fazendo nessa mesa? O assunto aqui em pauta é SMS, aí a saúde, diversidade, etc. O que eu quero colocar aqui nessa mesa, como falou a companheira Fabiola, todos esses problemas que estão sendo narrados aqui, isso acontece com os aposentados e pensionistas. E pouquíssimas vezes eu ouvi aqui falar nem a palavra aposentado. No máximo que eu vi que aqui foram duas vezes a palavra aposentado. Então parece que nós não temos esses problemas que vocês da ativa têm. Então seria muito bom incluir diversidade, incluir nessa discussão também os aposentados. Então eu vou falar, Antônio, quando você colocou aqui, eu me lembro, é bom, a gente tem que plantar para amanhã. Então quando se aposentar. O que a gente vê não é isso nessas reuniões. Eu estou aqui discutindo sobre o Pasa, isso já vem bem antes de 2015, mas a resposta concreta não vem. Pelo menos agora do lado de vocês, tem aqui o Maurício aposentado, apesar que é pouco tempo aposentado, mas eu gostaria que o Maurício levasse também para a presidência da Petrobras, a questão dos aposentados. Então é uma discussão que teremos que fazer ainda desse acordo coletivo. Quando a gente coloca aqui também preteando uma comissão permanente dos aposentados, vai discutir tudo isso. tudo isso que está sendo discutido, que foi discutido aqui. Então, eu espero que vocês entendam a minha posição, até os companheiros que estão com videoconferência, eu não vi nenhum aposentado falar, essa é minha presença aqui, é para cobrar mesmo e vou fazer isso. Eu sei que muitos não gostam de ouvir isso. Lá vem o cara criticar remuneração variável, lá vem o cara falar sobre aposentado, lá vem o cara criticar, mas olha só, eu estou com 75 anos, 21 anos participando dessa mesa, enquanto eu tiver saúde. Para isso, eu vou fazer. Então, eu poderia estar aqui a meia hora, eu montei muita coisa aqui que foi falado, mas eu não tenho tempo, vai respeitar aí a mesa, já estou até 3 minutos e 10. Então, tanta coisa que eu gostaria de falar, mas talvez, quem sabe, um dia a gente tenha aí uma comissão permanente para estar falando sobre os assuntos dos aposentados. Então, para não extrapolar muito o meu horário, eu peço que vocês ampliem também a inclusão dos aposentados e pensionistas nessa discussão de SMS, diversidade e saúde. Eu vou parar por aqui, senão eu vou levar meia hora falando, desculpe, obrigado.